Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e nesse breve vídeo eu vou falar um pouco sobre o robôzinho da Blaze Se ele é um robô bom, se ele é um robô que a certividade dele é alta Se você usar ele, você vai conseguir ter resultado no final do mês e dar o meu depoimento, beleza? Então fica até o final do vídeo Então, eu conheci o robôzinho da Blaze através de um vídeo de um rapaz aí falando bem dele na internet Falando que tava lucrando demais com ele E eu já conheci esse mercado aí de apostas, né, a Blaze E não conseguia ter resultado, já vinha perdendo dinheiro com a Blaze, já vinha há algum tempo Porque às vezes tinha dia que eu lucrava e tinha dia que eu perdia todo o lucro do dia anterior Então, pra mim não tava sendo algo que tava compensando, não tava conseguindo sair positivo no final do mês Mesmo seguindo o gerenciamento, eu não conseguia sair positivo Então eu tava começando a desistir, até que eu conheci esse vídeo aí, vi esse vídeo O rapaz falando bem desse robô, que o robô dava sinais pra você 24 horas por dia Que a certividade dele é alta E, putz, eu falei, vou fazer o teste Fui lá, adquiri o robô Na hora que eu adquiri o robô, ganhei um mini curso Ensinando a fazer depósitos, saques, como você configurar tudo certinho É tudo clique por clique, bem didático, bem passo a passo mesmo E ensinando a você como pegar os melhores sinais Filtrar os sinais Porque esse robôzinho da Blaze, ele manda sinais o tempo todo Você tem que filtrar pra você poder pegar os sinais mais assertivos E dentro desse curso ele ensina a fazer tudo isso Então eu adquiri esse robô e assisti essas vídeo-aulas aí Fui lá pra Blaze, depositei em 100 reais E comecei a esperar os sinais Esperei os sinais, lógico, filtrei bem os sinais Mas em torno de uma hora, de 100 reais Eu consegui ir de 100 pra 350 reais Então pra mim, foi algo muito bom Logo no primeiro dia eu já consegui ter resultado Já recuperei o investimento que eu tinha feito no robôzinho Então pra mim foi muito top No segundo dia, mesma coisa Eu esperei, filtrei bastante E cara, lucrei muito no segundo dia Então eu venho quase todos os dias lucrando bastante Lógico, tem dias de stop loss, tem dias de perca Tem, mas só que você tem que seguir o gerenciamento Você seguindo o gerenciamento junto com o robô com a certidade dele alta Você garanta que você vai conseguir sair positivo no final do mês Você só não vai ter resultado se você não seguir gerenciamento E não filtrar os sinais do robôzinho Se você não usar nenhum dessas duas estratégias Você não vai conseguir ter resultado Mas se você usar o robô Que é o robôzinho da Blaze A certidade dele é de 95% a 98% Então é uma certidade muito alta E junto com essa certidade Você seguir o gerenciamento Você bater o seu stop gain, sair Bater o seu stop loss, sair Cara, você vai ter resultado sim todo final do mês Você tem que fazer um levantamento Trabalhar com porcentagens e juros compostos Principalmente se você trabalhar com banca baixa Juros compostos Você vai ver que no final do mês você vai sair com lucro A não ser que você não siga o gerenciamento Se você não siga o gerenciamento Você só vai ter perca E eu aprendi isso perdendo muito Perdi muito dinheiro na Blaze Depois que eu seguir esse gerenciamento Junto com o robôzinho da Blaze Eu só estou lucrando todos os meses Já vem em seis meses que eu adquiri esse robô E todos os meses eu estou lucrando Já estou lucrando mais do que eu ganho Trabalhando de CLT Então, pra mim, foi muito top Um robôzinho muito assertivo Que está me trazendo resultados todos os dias Beleza? Só se atentem na hora da compra do robôzinho da Blaze Porque ele só é vendido pelo site oficial E esse site oficial Vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Se você for comprar Compra apenas por esse link Que é o site oficial Porque algumas pessoas estão comprando por outros sites E estão levando calote Não estão recebendo acesso ao robôzinho da Blaze No seu e-mail Então, se atentem com isso, beleza? Além disso, eu vou estar deixando o link Do meu WhatsApp pessoal também Se você tiver alguma dúvida Quiser me perguntar algo Sobre o robôzinho da Blaze É só me chamar ali Que eu vou tentar responder O mais rápido possível, beleza? É isso aí Espero ter ajudado Até mais Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!